Ligia Fagundes Telles, a nossa grande dama da literatura brasileira, nos levou, sem dúvida, uma vasta obra ficcional que eu tenho lido apaixonadamente. Nessa minha empreitada literária, eu tenho lido todos os livros da autora e eu tenho certeza de que no fim desta caminhada eu poderei estufar o peito, bradar, dizer e afirmar com todas as letras. Sim, eu li tudo o que ela escreveu. Salve, salve, garrancheiras e garrancheiros! Sejam bem-vindos! Eu sou Oswaldo Arthur. Se vocês são novos por aqui e gostam de conteúdo literário, inscrevam-se neste canal. Aproveitem para nos dar aquele joinha, porque desse jeito esta plataforma entrega os nossos vídeos para novos públicos e a nossa comunidade do garrancho cresce mais e mais. Façam aqui embaixo os seus comentários, porque eu leio todos e é essa interação que importa e eu respondo um a um. Recadinhos dados? Bora garantir essa passagem para uma histórica tripe literária? Apertem os cintos e carimbem de vez o seu passaporte para a China. Apertem os cintos e carimbem de vez o seu passaporte para a China. Para a China é um exemplar da produção não-ficcional de Lígia Fagundes Teles. Publicada pela Companhia das Letras, em 2011, a obra reúne crônicas veiculadas no jornal Última Hora, quando dá viagem da autora ao gigante asiático, em 1960. Para a Lígia, esses seus escritos não passariam de memórias datadas. No entanto, eles não podem ser lidos como meros registros de uma viajante. Aqui temos e lemos 29 textos de grande valor literário, intelectual e humano, como bem nos informa o blurb da contracapa. A nossa saudosa imortal da Academia Brasileira de Letras viaja aquele país com um grupo de escritores convidados para os festejos do 11º aniversário da República Popular da China. Na apresentação intitulada Nota da Autora, ela nos revela, abre aspas, Podia ser considerada de esquerda, mas comunista? Lembrei que talvez o Jorge Amado tivesse indicado os nomes da nossa delegação. Afinal, a tática devia ser essa, conquistar outras jeitos. Meu filho acendeu o cigarro. E agora, tantos anos depois, você pensa publicar essas memórias? E sem alterações, eu adiantei. Afinal, são memórias datadas, e assim eu não tenho a liberdade de fazer as mudanças que costumo fazer nas revisões das ficções. Respeitar o tempo. Posso alterar a linguagem, mas não a essência. Fecha aspas. Antes da chegada ao destino final, os relatos aqui nos dão conta das paradas que a literata precisou fazer estrategicamente em Dakar, Paris, Praga, Moscou, Omsk e Irkutsk. E todas essas paradinhas são descritas de forma muito pessoal e envolvente. Sou do signo de Ares, que daqui a pouco, em plena noite, teve embarcar num avião a jato para a China. Aquela que tinha muito medo de voar. Escalas. Quer dizer, atravessarei quatro continentes. América, Ártica, Europa e Ásia. É continente demais, hein? Melhor tomar antes um chope duplo, ali no bar do Lucas, de fronte ao mar de Copacabana. Ficar ouvindo a voz espumejante das ondas. E esquecer que passarei horas e horas naquela coisa que às vezes a gente ouve cortar o céu tão rapidamente e com um silvo tão desesperado, que quando se olha para as nuvens, não se vê mais nada. Nada. A coisa já sumiu nas asas do vento. Ah, quiser eu ter agora asas assim como os pássaros e os anjos, porque voar com asas alheias e ainda com astral contra. É melhor repetir a frase do velho soldado antes de seguir para a guerra. Treme, carcaça, treme! E mais tremerás, ainda se souberes para onde vou te levar. Agora vamos combinar que a sua incursão até a Praça Vermelha, na capital da Rússia, me pareceu a mais emocionante. Deixe-me ler um trechinho para vocês perceberem isso. Abre aspas. Estava deliberado. Antes de seguirmos mais tarde para o aeroporto, daríamos uma volta de táxi para ver a cidade. Pedimos ao motorista, através de gestos, que ele fosse mais lentamente nessa Avenida Gork, com poucos carros, mas muita gente. Chegamos, afinal, à Praça Vermelha, e que era o objetivo daquela minha frustrada fuga. Ah, podíamos agora vislumbrar, no fundo, os túmulos de pedra de Lenin e Stalin, imponentes e sóbrios nas suas linhas clássicas. E lá estava o Kremlin, antiga residência dos poderosos Kizares, e agora a sede do governo soviético. Algumas bandeiras desfraudadas e as cúpulas douradas das igrejas e dos palácios, lá no alto, de cada torre, a estrela vermelha, de Granada. Fecha aspas. Numa cumplicidade única e admirável com seus leitores, Ligia nos avisa desde o início que em Xangai e em Pequim, ela e seus companheiros de viagem só viram aquilo mesmo que lhes foi permitido ver. Mas isso definitivamente não foi um problema para a nossa ilustre forasteira. Como destaca o professor Antônio Dimas no pós-fácil desta minha edição, ela contava com a sua astúcia de escritora atenta e bem treinada. A intenção de Ligia, que isso fique bem claro, não é inaugurar uma nova visão brasileira sobre a China. Longe disso, mas ser um depoimento honesto e sensível, cuja vantagem pode ser resumida a três itens. O da oportunidade histórica, porque feita em cima da grande virada política. O da descontaminação ideológica, venha ela de que direção vier. O da sensibilidade, o escritor atento e treinado para enxergar a minúcia, com humor explícito ou não, sem receio do murmúrio, da recriminação sectária. E foi com esse filtro capaz de desconstruir preconceitos, que Ligia Fagundes Teles pôs abaixo vários estereótipos criados pela mídia ocidental, que inclusive até os nossos dias, verdade seja dita, demonstra pouco conhecimento sobre aquela nação milenar e suas históricas idiosincrasias. Em 1960, a China era, para Ligia, um gigante que já havia acordado e que, citando Napoleão, faria tremer o mundo. O regime socialista de Mao Tse-Tung, para o bem ou para o mal, pavimentou um tortuoso caminho que levou a China a se tornar uma superpotência, o que Ligia, de certa forma, testemunhou. Quem ficou com vontade de conferir essa jornada e curte livros de viagens com fotografias antigas, encontrará nesta obra imagens de encher os olhos e que nos conecta não só com um país distante do nosso, mas também com as recordações de uma escritora que marcou para sempre o seu nome nas letras do nosso Brasil. Música Música Eu espero que vocês tenham gostado das minhas impressões de leitura sobre estas crônicas de viagem Passaporte para a China. E lembrem-se, comprando este livro ou qualquer outro produto na Amazon por meio dos nossos links, que vocês encontram aqui embaixo no bot de descrição. Vocês não pagam nada mais por isso e ajudam-me muito na manutenção, na resistência deste canal, que quer muito chegar aos 2 mil inscritos. Lembrem-se também de compartilhar com seus amigos que gostam de conteúdo literário. E deem uma chegadinha lá na nossa lojinha no Magazine Luiza. Mal, quem sabe, vocês encontram algumas promoções. Um beijo grande com muitas leituras e até a próxima. Tchau!